Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Esse programa que você já conhece. Nós não trazemos aqui um programa sensacionalista, trazendo apenas as coisas que Deus pode fazer, porque nós, como pessoas de fé, sabemos que Ele pode tudo, tudo o que Ele quiser. Mas o mais importante não é ver o que Deus pode fazer, mas através dos testemunhos que chegam até esta sala de estar, poder tocar neste Deus que caminha conosco, mesmo nas dores, nos sofrimentos, nas perdas. Encontrar este Deus nestas horas, aí sim nós vamos provar se somos ou não gente de fé. No programa de hoje eu tenho a alegria de trazer a esposa de alguém que alguns dias atrás esteve aqui. Se você nos acompanha, você vai lembrar do testemunho do Protássio. Pelo nome você já vai lembrar, até porque não é um nome assim tão comum. A nossa convidada de hoje esteve também neste programa, nos VTs, nesses vídeos que nós colocamos. Mas hoje é ela que vem para trazer a sua história, trazer um pouquinho daquilo que ela viveu, daquilo que ela vive. Letícia Soutier Medeiros. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, padre. É uma alegria, é uma responsabilidade, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa começar, porque quem é um telespectador assíduo da Canção Nova, com certeza te conhece. Até porque você apresentava o programa... Deus Proverá. Deus Proverá. Faz algumas apresentações, algumas coisas, com certeza pela TV Canção Nova. Só que hoje você não está deste lado. Hoje você está aí. Hoje você é a entrevistada. E é uma alegria e uma honra poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Como eu disse, nós tivemos o seu esposo há uns dias atrás. E hoje é você que está aqui. Já que eu estou falando do seu esposo, ele nos trouxe no dia que ele veio a todo o processo que vocês viveram de espera, de encontro, de desencontro, de entrada na Canção Nova, de entrar um, não entrar em outro. Mas nós ouvimos a parte dele. Eu já começo com isso. Um pouquinho da sua parte. Como é que foi para você todo este processo de espera do hoje seu marido, Protássio? A gente já namorava, então, antes de entrar na comunidade. Nós, na verdade, nós nos conhecemos em 98. Então, tem bastante tempo. Nós éramos amigos do grupo de oração e começamos a namorar e o Protássio entrou. E quando ele entrou na comunidade, foi difícil das pessoas compreenderem esse rompimento do nosso namoro. Não só os nossos familiares, como os amigos e tudo. E alguns até dizem assim, ah, ele te trocou pela Canção Nova. Mas a gente tinha essa certeza de que era um chamado, que ele precisava corresponder àquele chamado. E eu precisava trilhar o meu caminho. Então, nesse processo, a gente continuou se gostando, mas a gente precisava, naquele momento, fazer essa caminhada paralela. Não era junto. E aí, eu comecei o meu caminho vocacional. No meio do meu caminho vocacional, eu tive uma crise muito grande pelo Carmelo. Quis ser carmelita. Queria ser freira. Queria ser freira. Mesmo gostando do Protássio? Mesmo gostando. Aí comecei a achar que era uma fuga. Fiz um retiro de silêncio no Carmelo, lá no Rio Grande do Sul. Você é gaúcha. Eu sou gaúcha, sou natural de Porto Alegre. Nós nos conhecemos em Porto Alegre porque ele foi morar na paróquia da rua da casa dos meus pais, lá em Porto Alegre. E nesse retiro, eu fiz esse discernimento que não era o Carmelo e que, de fato, era a Canção Nova. Então, comecei a minha caminhada com a Canção Nova. Entrei no dia 5 de janeiro de 2005. Então, entrei já assim. Ele entrou em 2001. Eu entrei em 2005. vivi o primeiro ano de formação, vivi o segundo ano de formação. E no nosso ano teve o terceiro ano, né? Na época, era o ano de Jesus, que era o ano da missão. E começou com a minha turma. Deu sete anos. Deu seis anos e meio. Deu seis anos e meio. Quatro anos. Seis anos e meio. Ele dentro da Canção Nova, você ainda fora. Isso. Dois anos e meio. Vocês dois dentro, porém, no processo de formação. Inicial. Inicial. Isso. Vocês não podiam ficar. Não podíamos namorar, estar juntos, podíamos ser amigos. E qual foi o processo que a gente viveu? De muita partilha e transparência. Eu já tenho até o apelido de sincerite, que eu sou muito sincera mesmo, ele também. E a gente sempre partilhou. porque, claro, que eu tinha medo de, de repente, outras pessoas gostaram dele. Eu estava na faculdade. Então, assim, a nossa vida seguiu. Mas existia um sentimento que permanecia. E cada vez que a gente se encontrava, ele continuava sendo correspondido. Então, existia essa espera em Deus e existia essa certeza de que nós caminhávamos na verdade. Então, se algum dia ele deixasse de gostar de mim, ele iria me dizer e vice-versa, né? Então, o que não seria fácil, mas, pelo menos, ninguém estaria um enganando o outro. Isso prova, primeiramente, para você e para ele o lugar de Deus. Sim. Porque, primeiro, porque a vocação é pessoal. Sim. É? Então, vocês também trilharam este caminho de, primeiramente, olhar para Deus e para a vontade de Deus, para depois submeter a esta vontade o sentimento que vocês tinham um pelo outro. Então, a primazia de Deus na vida de vocês. Sim. Sim. Buscar o reino e o resto virá por acréscimo e a gente vive isso continuamente, né? na nossa vida. Então, a gente retomou o nosso namoro em dezembro de 2007. Então, deu, assim, seis anos e meio, exatamente, de distanciamento, né? De espera em Deus. E aí, foi muito bonito, assim, quando o nosso namoro, quando a gente retomou o namoro, porque a gente encontrava as pessoas da comunidade, as pessoas iam abraçar a gente, tinham irmãos que choravam, porque acompanharam a nossa história. Acho que o mais difícil de compreender foi a nossa família. De fato, para eles, não tinha muita explicação. Se a gente se gostava, era recíproco, por que a gente não podia estar juntos? Mas, aos poucos, eles foram compreendendo essa dimensão de uma vocação missionária, né? E que um sentimento entre um homem e uma mulher não é capaz de sustentar uma vocação de entrega a Deus numa comunidade. Isso precisava ser algo individual e, hoje, algo familiar, né? Como casal. Como casal. Você trazendo isso, porque nós encontramos no mundo de hoje o imediatismo em todos os sentidos. hoje, se eu entro na... Se eu vou para o meu computador, abro o meu computador. Se demora um pouquinho para abrir a internet, eu já fico extremamente desesperado, porque eu quero que a coisa seja assim. Mas isso, seja no meu relacionamento com a máquina, ali eu, diante do computador, mas também no meu relacionamento com as pessoas. Quantas pessoas que vão para as chamadas baladas e ficam com uma, com duas, com três, com quatro, cinco pessoas e esse relacionamento muito imediato e, ao mesmo tempo, muito descartável. Sim. É aquela coisa somente de momento, de viver de momento. E vocês, vocês não são da geração passada, vamos dizer assim. Vocês não são velhos? Vocês são dessa geração? Sim. E vocês nadam contra a corrente ao esperarem um pelo outro durante seis anos e meio. Sim. É, seis anos e meio. Isso prova de que quando, e uma coisa muito interessante para vocês, esperar em Deus. Quando nós estamos construindo algo em Deus, o tempo, ele se esvai, porque a eternidade é o que nós buscamos. Porém, vocês começaram a namorar. Começamos a namorar, retomamos o nosso namoro. Retomaram o namoro. A gente faz, na verdade, a gente faz duas contas, a gente faz conta daquele início, naquele carnaval de 2001 e a gente sempre celebra essa data porque a gente esteve distante, mas a gente continuou compromissado um com o outro. Apesar desses discernimentos, desse processo de verificação, retomamos o nosso namoro, noivamos e casamos em 2009. Em agosto de 2009, nós casamos aqui na comunidade. E a gente percebe assim que essa espera, quando a espera é em Deus, ela é uma espera fecunda. Ela gera frutos de vida em Deus. Então, a gente fez essa experiência ao longo do nosso namoro e também do nosso casamento, das pessoas que participaram do nosso casamento. Esses dias mesmo, a gente comentava, tinham 14 padres no presbitério com a gente ali naquele momento. Foi uma choradeira da nossa família. Muitas pessoas partilhando de quão intenso foi vivenciar conosco aquele momento festivo do nosso casamento. Então, a gente vai vendo também essas coisas que não são humanas. Quando Deus vai tocando a alma da pessoa naquilo que é a vontade dele mesmo. por enquanto o Protásio esteve aqui e eu convido você a ir buscar o testemunho do Protásio no Canção Nova Play, no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Você busca lá gente de fé, Protásio, você vai entender o que nós estamos falando até para que um complete o outro, já que vocês são uma só carne, então um complete o outro, um testemunho do Protásio complete o seu e o seu dele. ele viveu várias situações de enfermidade quando ele trouxe aqui o testemunho dele, porém você também. Sim, com 27 anos eu de um mês para o outro eu parei de menstruar e aí comecei a fazer alguns exames, nós éramos namorados, nós ainda não éramos... Vocês não tinham casado ainda? Não, nós não éramos noivos ainda. E eu fui diagnosticada com menopausa precoce, extremamente precoce, eu tinha 27 anos. E aí foi aquele momento assim, muito chocante, porque acho que para a mulher é algo muito chocante e para mim foi assim, muito... E foi um momento que a gente precisou se reassumir nesse amor um pelo outro apesar de tudo. Então eu me lembro que a gente esteve no médico, o médico falou, olha, o que vocês precisam se questionar é se vocês se amam o suficiente para casar. Os filhos são uma consequência desse amor conjugal. E não vocês têm que casar agora, porque eu ainda tinha um ano para fechar esse diagnóstico, porque em até um ano podem acontecer, pode acontecer uma ou duas ou três ovulações. Então houve também um pouco uma corrida contra o tempo para que o nosso casamento se antecipasse. Na comunidade a gente tem todo um contexto de um caminho, de um namoro acompanhado, assistido, de um tempo de maturidade. Mas a gente também foi percebendo que a gente precisava dar esses passos. E eu me lembro que a gente voltou do médico em São Paulo e a gente parou o carro lá embaixo, assim, onde a gente morava ali nos predinhos e a gente chorou muito, 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 muito. E depois que a gente chorou muito, a gente tomou uma decisão, porque eu percebi que a gente corria um grande risco de culpar a comunidade. Porque, afinal de contas, a gente já tinha esperado seis anos e meio. Então, eu percebi naquele momento que se a gente não tivesse esperado tanto, se não tivesse o ano de Jesus, e aí a gente correu esse risco de entrar numa neurose, vou dizer assim, uma coisa doentia. E aí eu me lembro que o meu pai sempre nos disse assim, o ser não existe, ele não é real. E aí, naquele momento, a gente precisou realmente assim, o ser não existe, porque se não tivesse entrado na comunidade, se tivesse namorado antes, o ser, ele podia ter gostado de outra pessoa, podia não ter entrado na comunidade. porque a gente sempre pensa o ser perfeito, né? O ser imperfeito, ele nunca é pensado. E ali a gente tomou essa decisão de que a gente não ia culpar a comunidade ou culpar essa espera em Deus por essa situação. Foi uma fatalidade. E poderia não somente culpar a comunidade, porque vocês abraçam uma estrutura, né? e vocês abraçam um estilo de vida com regras, enfim, mas culpar o próprio Deus. Sim. Porque vocês se mantiveram fiéis a Deus. E o que eu dizia antes, vocês buscavam a Deus primeiramente. Que Deus carrasco, que Deus ingrato. Vocês tinham esperado, vocês agora estavam felizes, juntos, dentro de uma vocação, como é a vocação da canção e de repente com 27 anos você descobre essa ainda possibilidade de não ser mãe. Como que a maternidade gritou dentro de você neste momento? Padre, assim, na verdade eu acho que eu consegui compreender de tal modo a experiência que eu faço do amor de Deus que eu me lembro que uma vez eu li Santa Terezinha e ela dizia assim que se uma criança está andando e tem um buraco ali na frente e o pai puxa essa criança e desvia ela desse buraco, quão grata ela não vai ser por esse pai que impediu ela de cair naquele buraco? e aí Santa Terezinha diz assim mas quanto maior não é o não precisa ser a nossa confiança em Deus de não ver o buraco e saber que ele nos tirou desse buraco e eu faço essa leitura de que de fato talvez não era o melhor pra mim e que se eu tivesse uma escolha tantas pessoas têm dificuldades até hoje em dia tantas pessoas morrem no parto tantas pessoas vivem tantas coisas difíceis que talvez se Deus me desse essa opção eu escolheria não, eu não vou ter tem pessoas que fazem tratamentos e não podem ter pessoas que trataram alguma coisa e tomam uma medicação então acho que a minha forma de ver isso foi essa certeza assim plena de que na vontade de Deus é o melhor pra mim e quantas mães irresponsáveis quantas mães quantas mães que jogam seus filhos quantas mães que na irresponsabilidade e na ignorância do uso do próprio corpo abortam pensando que tem direitos sobre aquilo inclusive respaldadas sobre algumas leis não sabem esta dor não conhecem esta dor é a graça de gerar né padre eu acho que é isso eu fico imaginando isso por outro lado eu acho que Deus nos deu uma uma maternidade alargada então eu faço essa experiência eu me sinto mãe de padre eu me sinto mãe de seminarista pensa mãe eu me sinto mãe das crianças que moram ali no meu bairro não mãe nesse sentido desse zelo desse amor desse cuidado desse serviço então eu acho que Deus me deu essa capacidade de compreender né que muito mais que gerar no útero é aquilo que a gente gera no coração seja uma criança que Deus vai nos dar a graça de adotar sejam as pessoas que a gente que a vida vai fazendo a gente adotar ou num momento de tristeza de dificuldade de enfermidade e que esse dom ele ele transborda então no começo eu dizia meu Deus eu sou uma mulher velha eu sou uma mulher estéreo e depois eu fui vendo que isso não me fazia bem que isso me denegria e ao mesmo tempo eu fui me sentindo cobrada e eu fui vendo que existe também no nosso meio católico missionário religioso quase que aquela coisa do antigo testamento assim né existe a bênção do filho a mulher que tem filho ela é honrada e algumas vezes eu fui me sentindo assim quase que desonrada né mas eu eu fui compreendendo que às vezes é a ignorância das pessoas né até um pouco daquela coitadinha não pode ser mãe e padre assim eu não fiquei nisso eu acho que eu sofri muito no começo mas eu já casei sabendo que eu possivelmente não teria filhos e eu nunca vivi uma escravidão nunca vivi nunca fui aprisionada a isso sempre fui aberta a vida sigo Deus pode fazer um milagre pode tem muitos filhos de mulheres idosas na bíblia e se faz questão de dizer que era avançada em idade eu não sou mas o meu físico é como se eu fosse então Deus pode Deus pode fazer isso eu não tenho dúvida agora eu não fico presa nisso porque senão eu tava parada lá atrás chorando essa realidade não eu vou vivendo a minha maternidade como um dom que extrapola uma dimensão humana como um dom mesmo de gerar vida jovens que se esperam durante seis anos e meio vivem a experiência de tocar nesta realidade de uma enfermidade que não é algo tão raro não é algo tão comum sim mas que acontece né essa menopausa precoce mas vocês casam vocês continuam tocando neste Deus e aí já se não bastasse jovens fiéis a Deus vem a enfermidade do esposo foi ele falou no programa quando ele esteve aqui sobre a experiência dele como foi cuidar de um marido doente de um marido que caiu numa enfermidade com apenas dois anos de casamento com dois anos eu comecei padre acho que é importante falar isso a ficar inquieta e dizer que ele precisava fazer um check-up e ele sempre fazia porque ele foi da aeronáutica então ele só que aquilo me inquietou eu acho que as esposas tem essa graça e ele foi fazer esse tal essa intuição e ele foi fazer um check-up e foi pedindo um ultrassom abdominal que nem é um exame comum em check-up e nesse ultrassom foi descoberto um cisto no pâncreas e assim foi uma experiência muito se eu paro pra pensar assim a gente não tem dimensão do que a gente tá vivendo na hora ali às vezes da gravidade do que a gente tá vivendo nós tínhamos dois anos de casado fomos no médico e o protássio fez um exame que era uma endoscopia com uma agulha que retirava o líquido desse cisto e aí nesse exame eu fui sozinha com ele pra São Paulo fiquei na sala de espera lendo um livro do padre Roger Luiz esperando o tal do exame e eu me lembro que o médico saiu assim suando e dizendo que ele tinha passado mal no exame e que ele tinha sido entubado no exame e que quase ele precisou ser operado naquele exame no exame no exame e ele saiu assim mal sujo e tudo então ali eu fui tomando dimensão da gravidade de tudo aquilo porque ninguém explica pra gente tem coisas que a gente só vai compreender quando a gente vive só que naquele momento veio aí nós fomos buscar o laudo citológico e foi então visto que era um tumor no duto pancreático no meio do pâncreas no duto então ele tinha comunicação com o pâncreas e por isso com todo o organismo mas que era benigno mas ele produzia um líquido né mucina era o nome do líquido e a princípio o médico falou que não ia mexer porque ele era muito jovem e era benigno mas ia acompanhar um ano depois aí ficamos acompanhando só que o cisto tinha crescido tudo de novo porque ele tinha sido esvaziado e ele estava crescendo então nós fomos no médico o médico falou olha vamos precisar operar então buscamos um especialista ele falou que era uma cirurgia de alto risco que o pâncreas era um órgão vital mas que ele ia tentar fazer por vídeo preservar o máximo do pâncreas era uma cirurgia até nova poucas pessoas tinham feito mas era uma cirurgia de risco então foi marcada a cirurgia um dia antes do nosso aniversário de casamento a gente ia fazer três anos de casados e a mãe dele veio do sul para me acompanhar e nós fomos para a cirurgia e um dia antes da cirurgia acho que até ele falou isso tem que assinar uns papéis e naqueles papéis ali na verdade assim assina para dizer que está ciente que corre risco e tudo mais e o médico disse que ele entraria às oito horas e sairia às cinco da tarde e ele entrou às oito horas e saiu às nove horas da noite então das cinco às nove foi assim um calvário né porque é aquela sensação assim de que nada se pode fazer tem que esperar e eu dizia assim Jesus eu não acredito que eu vou ser viúva com três anos de casada e sem filhos eu me lembro que eu ainda dizia isso eu falei eu não acredito nisso essa era a sua oração ali na espera é naquela espera dá de tudo né padre nesses momentos assim e aí eu só que dentro de mim eu tinha essa certeza de que Deus estava conduzindo porque o médico falou olha descobrir esse cisto é algo eu vou dizer assim o médico não falou ele é médico mas esse foi o milagre de Deus é difícil compreender a gente espera a cura e eu esperei até o dia da cirurgia eu tinha a sensação que ele ia fazer o exame e o cisto ia ter sumido no fundo eu acho que a gente espera essa ação quase que mágica miraculosa que Deus é capaz de fazer mas poucas vezes na bíblia e na história a gente vê dessa forma né Deus quis um milagre pela medicina começando com a descoberta então ali foi uma grande intervenção de Deus porque o médico falou olha esse cisto de pâncreas ele se tornaria maligno isso é uma certeza ele não dá nenhum tipo de sintomas e quando ele tivesse sintomas ele teria uma sentença de morte decretada com pouco tempo de vida então essa era a certeza Deus também tinha nos dado essa graça de descobrir isso ia nos dar a graça de passar por isso só que foi muito intenso né padre no programa dele você falou um pouquinho disso mas agora é a hora dele falar um pouquinho do que ele viveu com você neste momento então um momento forte assim que a gente viveu junto foi eu acho que após a cirurgia em que encontrei eu estava após a cirurgia eu fiquei em recuperação em casa de cama e isso eu fiquei cinco meses em casa de repouso em cama e a Leia foi o momento que eu vi ela muito forte né mesmo com todo o cansaço com tudo ela cuidava de mim e tinha vários cuidados especiais que tinha que fazer limpeza eu não podia ter contato com pessoas por causa de toda a situação né e então só ela ficava cuidando né e também tinha toda a questão por exemplo da obra nós estávamos construindo na época né então ela que tratava com pedreiro eu via questões de compra de material tudo e ainda mais o trabalho dela também que ela ia pro trabalho também né então foi um momento que eu vi ali a fortaleza dela e ela em nenhum momento ela deixou de olhar pra Deus nesse instante né sempre com os olhos fitos em Deus né e ela sempre me passou isso muita fortaleza porque eu ficava às vezes momentos né de dor de sofrimento né mas ela sempre me enchia né dessa vontade de continuar de viver de lutar de superar o que estava vivendo naquele momento este é o protásio que eu quero convidar você também a ver o testemunho que ele deu no Gente de Fé no Canção Nova Play e eu deixo justamente uma pergunta nós já vamos pro nosso primeiro nosso intervalo eu deixo uma pergunta pra você o que você é capaz de fazer por Jesus dentro dos sofrimentos e de quando parece que Deus não está ao nosso lado fica somente com essa pergunta daqui a pouquinho a gente volta como é a gente de ver nós já estamos de volta e é muito bom ter você aí porque você aí você está aqui conosco nesta sala de estar onde nós estamos conversando sobre as coisas de Deus e as coisas de Deus que se manifestam na vida de cada um de nós nós terminamos o primeiro bloco eu fiz uma pergunta o que você é capaz de fazer por Jesus mesmo em meio às dores aos sofrimentos quando tudo parece que está se esvaindo nós estamos ouvindo o testemunho da Letícia uma jovem que primeiro escolheu esperar o seu marido hoje o Otásio durante seis anos e meio depois namorando ainda não era nem noivo nem noivos eles eram ainda descobre que está com uma doença rara ela se viu numa menopausa precoce ou seja em meio a um momento em que se discute se a mulher pode ou não pode ter o filho que ela está gerando a Letícia não poderia ter filhos depois se já se não bastasse porque isso já poderia causar para ela uma revolta contra Deus o marido se encontra numa doença gravíssima como ele mesmo disse por isso eu mais uma vez convido você a rever se você já viu reveja se você não viu veja o testemunho do Protásio no nosso canal do Youtube no Canção Nova Play se encontra numa doença gravíssima e ele relatou tudo como nós ouvimos no VT mas para você Letícia em meio a tudo isso ainda cuidado o seu marido olha padre assim foram cinco anos na verdade nesse primeiro ano ele fez a cirurgia ele ficou praticamente como ele disse seis meses em casa com treze meses de cirurgia ele foi internado novamente porque ele estava com uma hepatite medicamentosa severa quase precisando de um transplante de fígado ficamos hospitalizados de novo em novembro três meses voltamos no outro ano ele precisou fazer uma cirurgia pode eu não me contive ficamos hospitalizados de novo é padre porque eu estava junto eu fui a companheira isso é o matrimônio que ele tinha parabéns parabéns e aí no outro ano ele precisou tirar a vesícula foi uma cirurgia bem mais simples mas foi bem difícil para mim e foi interessante que padre que no final daquele ano a gente buscou ajuda psicológica isso faz parte dos homens e mulheres de fé também eu percebi que eu precisava de ajuda eu estava emocionalmente sobrecarregada obra trabalho e tudo construção da casa e foi muito bom especialmente por tudo aquilo que viria que eu não tinha noção então depois ele fez uma cirurgia de vesícula no segundo ano então assim nesses três primeiros anos ele foi vivendo muitas realidades de taxas de dificuldade de alimentação de reações de dor de muitas coisas foi bem difícil esse tempo com ele porque ele tinha muita dor ele saiu com uma bolsa então saiu uma secreção do pâncreas eu tinha que limpar aquilo não bastasse limpar eu precisava medir quantos ml tinha aquela secreção então eu tinha que manipular aquele líquido então assim a gente vai tocando em realidades que humanamente falando são difíceis eu não fiz enfermagem né padre eu não fiz medicina eu não levo jeito para essas coisas então são coisas que para quem não tem muito jeito mas Deus dá graça o ser humano é capaz de tudo né então aquilo que está ao nosso alcance Deus nos dá graça para a gente fazer na alegria e na tristeza na saúde e na doença então a gente foi fazendo essa experiência eu fui tentando ajudar mas deixar que ele também fosse reagindo fosse esse mix assim né e eu me lembro que um dia eu fui na missa cinco e meia no final da missa eu estava assim muito angustiada e eu deixei ele em casa e eu fui na missa e eu pedi para o padre para me confessar e foi o padre João a gente tem hoje tem uma amizade muito grande por causa disso e ele fechou a porta da sacristia ali da capela Santa Rita sim filho eu vou te confessar quando ele fechou a porta ele falou assim pode chorar mas fica à vontade padre eu soltei tudo mas eu chorei tão alto tão alto que eu gritava e chorava que as pessoas que ainda ficaram na capela ficaram até constrangidas e aí no final de tudo aquilo eu estava bem de novo então também tem esses momentos assim que eu fui buscando e segui depois em 2015 em 2014 ele começou a se sentir debilitado de novo e aí nós começamos a fazer novos exames né para saber o que que era e aí descobrimos que ele adquiriu hepatite C né possivelmente da cirurgia neste ponto ele quer conversar com você agora outro momento assim que a gente viveu junto foi a situação da morte do pai dela né desde a descoberta do câncer né então ele descobriu né e do nada ele tinha marcado uma viagem né para a Canção Nova para vir nos visitar e na mesma semana ele marcou né uns meses antes olha eu vou visitar vocês em junho só que ele não sabia de nada né chegou aqui ele ficou sabendo que ele tinha câncer né e foi muito bonito isso né o que aconteceu eu disse que foi um movimento de Deus porque ali ele pôde confessar ele pôde se encontrar com Deus e foi aqui na Canção Nova né foi no santuário ele teve essa experiência de Deus e a gente percebeu que ali começou todo um momento de partida né e se despedindo foi muito forte para todos nós né eu percebo percebo também que é muito bonito assim tudo o que aconteceu por exemplo com meu pai com o pai dela é a gente percebeu nesse movimento de Deus Deus cumpriu com a promessa né de levar os nossos para o céu né então isso faz sentido na nossa vocação né então isso é o que nos dá certeza de caminhar e de se lançar cada vez mais na nossa vocação e se lançar na vontade de Deus né eu quis eu quis adiantar alguma coisa porque em meio ao tratamento do seu marido numa visita como ele acabou de dizer do seu pai seu pai descobre que está com câncer é foi forte na verdade ele queria passar o aniversário dele comigo e ele estava passando mal desde fevereiro e eu me lembro que eu participei de uma missa e eu falei para Jesus o que é que está acontecendo e vinha no meu coração só assim padre eu tenho um desígnio de salvação e eu não compreendi muito bem essa palavra só que ele a gente descobriu na semana que ele estava vindo a minha irmã não queria nem que ele viesse já estava num estado muito avançado só que ele falou eu vou e eu falei deixa ele vir e ele veio e eu me lembro que ele chegou lá em casa e ele chegou com uma sacolinha cheio de sopa instantânea porque ele não podia comer nada sólido e ele não queria me dar trabalho nossa eu fiquei eu falei pai imagina que eu vou te dar sopa instantânea e ali começou esse processo dele ser cuidado porque meu pai ele sempre cuidou ele perdeu a mãe muito cedo e eles passaram muita necessidade e ele prometeu para a mãe dele no leito de morte ela morreu com quarenta e poucos anos de câncer que ele cuidaria dos irmãos e ele veio para cá ele não ficou o tempo todo ele precisou voltar e Deus foi muito maravilhoso com a gente ele na época só pagava o plano de saúde para minha mãe e ele foi internado na Santa Casa a minha irmã conseguiu conseguiu eu estava na Nova Zelândia trabalhando meu irmão mais novo eu sou mais velha e aí claro quando chegou perto da cirurgia a gente conversou com ele e ele primeiro recebeu uma colocaram uma sonda nasal para ele ficar mais forte e os médicos estavam decidindo se iam operar se iam fazer químio porque ele estava assim praticamente obstruído ele estava com o esôfago já assim muito com um câncer muito grande e foi um baque porque ele é muito grande forte nunca ficou doente nunca teve nada e de repente aquele impacto e eu me lembro que eu fui então a gente acompanhou ele no hospital pré-cirurgia foi tudo muito tranquilo apesar dos medos e tudo e aí de novo eu me vi numa sala de espera eu, a minha mãe e a minha irmã uma amiga um tio a tia ali naquela sala de espera assim com outras famílias com outras pessoas todo mundo esperando alguém e rezando o terço e nós rezando muito assim família alguns daí falamos para os tios e tudo e eu me lembro assim que já a gente não estava aguentando mais e eu e a minha irmã fomos para o corredor e no fim da noite na hora que a gente foi para o corredor ele estava saindo também assim desfigurado com aquela manta metálica e deixaram a gente entrar na UTI e aí entrou a minha mãe e a minha irmã minha mãe logo saiu e eu entrei assim padre muito forte eu já tinha passado essa experiência de UTI com protásio e foi muito forte porque quando a mãe entrou eu falei assim olha ele ouve ele vai estar desacordado mas muitas pessoas falam isso e eu me lembro que a minha irmã estava minha mãe saiu chorando e eu entrei e eu entrei rezei um pouquinho por ele e ele estava desacordado e eu me lembro que eu falei assim pai sou eu e quando eu falei isso ele abriu os olhos e aquilo foi tão forte padre que eu quase desmaiei eu precisei ser socorrida na UTI e de fato a gente não tem força às vezes para viver isso enfim o meu pai muito forte mas ele saiu muito mal da cirurgia a gente soube muito depois que ele quase morreu na cirurgia duas vezes saiu da cirurgia muito mal e de manhã padre fizeram os exames e refizeram os exames porque os médicos não acreditaram que era a mesma pessoa do exame da noite anterior e ele recebeu um apelido na UTI e chamavam ele de touro porque ele era muito forte e aqueles dias da UTI foram muito difíceis porque muito difícil para ele ele saiu com dois tubos drenos no pulmão todo cortado retiraram todo o esôfago grudaram o estômago aqui em cima ele não podia beber água quando ele saiu da UTI nós fomos com ele para um quarto com mais quatro homens e a gente era as mulheres cuidando dele e num hospital de câncer naquele mesmo hospital que ele viu a mãe dele morrer ele estava ali naquele mesmo hospital e nós com ele e aí nós entramos naquele revezamento familiar de plantões depois disso em família a gente vai conseguindo ter mais leveza com isso mas muito difícil de cuidar dele desses cuidados de curativo mas ele assim um guerreiro muito forte muito determinado caminhando fazendo exercício e eu vivi muitos momentos a minha mãe minha irmã o meu irmão mas o protássio nós fomos vivendo muitos momentos intensos com ele e eu me lembro que um momento forte que eu vivi ele teve uma crise de ansiedade muito forte padre um negócio que ele ele se tremia ele pedia para chamar as enfermeiras e ali foi um momento muito crítico e eu soube depois quando ele falou que foi um momento muito crítico mas eu fui ali com ele conversando acalmando rezando um terço né naquele processo ali fui com ele e ele foi se acalmando me lembro que quando o protássio depois foi visitar eu comecei a ter uma dor muito forte no pé daí fui fazer um exame meu médico fez um raio-x falou assim nossa mas aconteceu alguma coisa com esse teu pé e aí nós descobrimos padre que eu fiz uma luxação no meu pé por esforço repetitivo de sentar e levantar sentar e levantar sentar e levantar de cuidar dele né e aí o médico falou não vou ter que imobilizar teu pé eu falei de jeito nenhum tô cuidando do meu pai no hospital me dá um remédio então eu entrava naquela santa casa mancando e cuidando dele e a gente foi vivendo esse processo que as famílias vivem naquele lugar democrático que é um hospital né padre que ali tem gente com fé sem fé rico pobre com nariz sem nariz com voz sem voz sem cabelo aquele cheiro de hospital aquele ambiente de hospital mas eu era uma missionária ali né e eu precisava ser filha e missionária e eu me lembro que tinha um senhorzinho no leito A que as filhas cuidavam dele e ele tava três meses já daquele jeito e meu pai olhava pra ele eu acho que com aquela sensação que ele não queria viver aquilo né e trocava uma fralda e ele chorava e eu me lembro que um dos dias tava um clima estranho e eu puxei meu terço e comecei a rezar e tinha uma senhora na frente ela abriu a bolsa pegou o tercinho dela e eu me lembro que quando eu fui embora eu falei pra minha irmã eu falei Nicole eu acho que o seu Valdir vai falecer hoje e ela ai e aconteceu mesmo né aquele falecimento ali diante deles então a gente foi vivendo esse ambiente ali no hospital com ele mas ele recebeu alta foi fomos pra casa adaptamos a casa e eu vim embora fiquei deu uns 40 dias e eu precisei voltar porque o protásio aqui tava com também em meio ao tratamento em meio a hepatite ainda não tava no tratamento em meio a hepatite com sintomas com essa dificuldade então precisei me dividir e ai eu voltei pra cuidar dele a minha mãe ficou lá minha irmã meu irmão e o pai começou as quimios e meu pai tava indo muito bem muito forte recuperado mas assim casa com sonda nós aprendemos a sonda alimentação SUS vai no SUS posto de saúde pede remédio esse processo vocês se adaptaram a situação é padre a vida da família se volta pra aquela necessidade que é a coisa mais importante ali a vida de todo mundo para um pouco a minha irmã ela saia do hospital tomava banho a trabalhar com um filho de três anos dois empregos a minha mãe as vezes a gente deixava ela ficar um pouco mais que ela tava muito cansada então as vezes eu cheguei a ficar 18 horas lá direto mas era o que eu precisava fazer e ai ele começou a ficar muito mal em novembro e ai a minha irmã falou ali seu pai não tá bem ele tá muito debilitado da químio e ai eu fui pra passar uma semana e realmente dai eu cheguei lá e foi outro choque assim ele tava muito debilitado fraco não tava andando direito perdendo equilíbrio e a princípio tudo sintomas da químio então ok a gente tava administrando esses sintomas né fazendo muita endoscopia muitos exames ele não tinha mais nada do câncer estava na químio só que ele só foi piorando então a médica teve lá visitou ele pediu pra gente fazer uma cama pra ele lá e ele foi piorando ela disse que ele poderia precisar usar fralda ele poderia ter dificuldade de se alimentar e a gente foi vendo isso acontecer então a mãe ficava de noite com ele eu dormia e eu descia pra ajudar então me lembro que numa noite ela me ligou no celular eu atendi e ela disse desce porque ele fez xixi na cama e aquilo foi muito impactante né porque a gente desceu ele tava primeiro assim eu já tinha descido porque ele tinha saído da cama pra ir no banheiro e ele não tinha conseguido chegar na cama e ele tava no chão e ele sentado no chão sem conseguir levantar e a minha mãe desesperada e ela me disse o que a gente vai fazer e eu olhei aquilo padre a gente tentava puxar ele a gente não conseguia ele era um homem de 1,80m e eu falei vamos pensar vamos rezar eu não sei o que nós vamos fazer e aí foi quando a gente então botou um colchão no chão e a gente falou pra ele deitar em cima daquele colchão logo depois ele fez xixi na cama então a gente precisou trocar ele meu irmão foi comprar fralda e aí a gente foi viver essa nova realidade com ele ali só que ele foi piorando e a gente foi ficando com uma sensação de que tinha alguma coisa errada né que tinha algum problema e aí eu voltei e aí ele teve 10 dias depois então ele recebeu alta médica ele estava curado e estava só recuperando da químio só que teve um dia que ele lateralizou o pescoço foi pro hospital acharam que era meningite fizeram uma tomografia e nós descobrimos que de um paciente curado em uma semana ele virou um paciente terminal e aí nós recebemos essa notícia que seria questão de meses e aí a nossa luta com ele ele ficou hospitalizado desde então foi só perdendo tudo fala movimentos tudo e a gente teve que ter uma conversa muito dura em família e nessa conversa minha mãe queria levar ele pra casa e aí nessa conversa eu falei mãe mas se ele morrer em casa a senhora vai conseguir ficar nessa casa porque senão a gente não vai trazer ele pra casa e aí ela falou que sim e nessa conversa a gente também falou sobre velório sepultamento e foi muito difícil porque eles não queriam aceitar nem a gente só que a gente precisou também ser muito consciente e lúcido de que essas coisas também precisavam ser resolvidas e graças a Deus assim padre com muita luta nós levamos ele pra casa no dia 1º de janeiro e eu me lembro que eu perguntei pai onde nós estamos e ele falou nós estamos em casa e ele chegou lá consciente que ele tava na casa dele na sala da casa dele e ali a gente cuidou dele em 3, 4 dias ele entrou em coma e eu me lembro que a gente chamou o socorro porque ele precisou de oxigênio e eu me lembro que o médico que atendeu ele dois médicos perguntaram qual era a situação daí eu expliquei meu pai é um paciente terminal e eu me lembro que os médicos sentaram e começaram a chorar e um dos médicos falou assim a gente não vê mais isso hoje em dia e daí eu falei pra ele assim é mas é o meu pai é o nosso pai a gente vai cuidar dele até o fim só que quando seria esse fim ninguém sabia e eu me lembro que no dia que ele faleceu o padre esteve lá em casa deu um são pra ele nós comungamos eu coloquei uma partículazinha na boca dele e eu saí pra jantar e a minha irmã já tinha conversado comigo que achava que ela queria viver essa experiência e eu me lembro que nós ligamos pra médica então porque ele tinha falecido e a médica não acreditou porque ela disse que ele ficaria meses naquela situação na verdade os meses foram dias foram dias e dentro de tudo isso que você trata é difícil não se emocionar também por mais que nós tentamos ser profissionais aqui mas até porque acabamos vivendo juntos como irmãos de comunidade como como membros foi muito próximo também do meu pai o seu foi em janeiro o meu foi em dezembro foram meses ali então vivemos bem próximo dessa dor mas o mais importante é tocar na ressurreição na fé da ressurreição neste padre que vai que dá a unção dos enfermos de você dar um um pedacinho de uma partícula mas que está de Jesus inteiro ali né e o mais importante de tocar nisto nesta fé que fez com o que vocês esperassem desde o começo mas como você não viveu nada sozinha nossa o Tazo quer falar também Lê é eu tenho um coração agradecido hoje cheio de louvor por estar vivo por estar junto de ti por estar contigo e percebo que tudo que Deus está fazendo conosco tudo que Deus fez conosco tudo que Ele permitiu que acontecesse conosco não foi nada em vão tudo tem um objetivo tem um porquê e um paraquê e nós estamos recém começando estamos com uma vida nova ressuscitados podemos dizer ressuscitados para a fé e eu quero viver até os últimos dias da minha vida contigo assim com fé e em Deus obrigado por ser a pessoa que tu é verdadeira simples e cheia de Deus te amo nossa padre que forte padre olha nós ficamos com meu pai quatro dias em casa mas a gente estava disposta a ficar com ele o tempo que fosse necessário e ele faleceu no dia que eu entrei na canção nova ele faleceu no dia 5 de janeiro no dia que ele num dia 5 de janeiro que ele te entrega para realizar-se na sua vocação sim porque ele veio me trazer você entrega para que ele possa realizar-se plenamente no céu é nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo mas em uma hora é muito corrido para nós conversarmos sobre tudo isso eu quero te agradecer muito a sua presença aqui eu posso dizer que eu conhecendo a sua história como conheço a do seu marido eu estava ansioso em ver ouvir vocês dois aqui eu quero deixar para você apenas uma coisa que eu já disse no começo no final do primeiro bloco o que você é capaz de fazer por Jesus em meio às dores aos sofrimentos e aquilo que nós achamos que pode ser perdas Deus poderia ter curado teu pai sim padre Deus poderia ter feito milagres e mais milagres mas nós não entendemos mas se você está aqui é o mais importante é porque Deus está com você que Deus abençoe você nós nos vemos na próxima semana com mais um programa Gente de Fé tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play